Alerta povo, é chegada a nossa hora, da vitória de Jesus vir nos buscar. Desligue das coisas terrestres, e ligue no trono da graça de Deus, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades, porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, tu que crê, tu que confia, grande Deus, Deus de Israel, neste momento Deus, olha para este lar, para esta família, estendei as tuas mãos poderosas, aquelas mãos curadoras, libertadoras, e arranca dessas vidas, as enfermidades, tira o Deus, todas as doenças que está atingindo estes corpos, em nome de Jesus, enfermidade maldita, saia deste homem, desta mulher, desta jovem, deste jovem, e desta criança, desapareça, canse, lepra, paralisia, cegueira, surdez, mudez, é o mapismo, em nome de Jesus, larga esse corpo, vá embora, para nunca mais voltar, ó grande Deus, arranca agora, dos quatro cantos desta casa, os espíritos maus, que perturba essas vidas, esses corpos, eu te repreendo, e te expulso, pelo poder da palavra de Deus, espíritos malignos, saia em nome de Jesus, afasta, em nome de Cristo, vá embora, para nunca mais voltar, Senhor da glória, abençoa as coisas materiais, os seus bens materiais, multiplicam os seus bens, e dê a eles, ó Deus, tudo quanto eles necessitam, dos altos céus, pela tua palavra, e pela tua promessa, porque os céus, e a terra passarão, mas a tua palavra, não há de passar, eu te peço, e coloco todos eles, na palma das tuas mãos, curados, libertados, e abençoados, recebe eles, te peço, agora e para sempre, amém.